O primeiro Portugal tem de, digamos, consegue defender a política de coesão tanto melhor quanto conseguir demonstrar que utilizou bem os fundos e que saiu e que ultrapassou problemas precisamente com esses fundos. É difícil, eu vejo isso em relação à Itália do Sul, que por vários motivos, sobretudo daquilo que se chama a governação, digamos, a estruturação, as opções que tocam a qualidade das instituições, a qualidade das opções que são tomadas, onde é que se concentram os fundos, digamos, é para mim um problema porque quando se fala de política de coesão dizem que a política de coesão não funciona, vejam o Sul da Itália. É evidente que a política de coesão funciona, basta para isso ver que os países do alargamento cujo 20º aniversário celebramos este ano, portanto os países que desde 2004 aderiram à União em 2004, 2007, 2013 tinham uma média de rendimento por habitante que era mais ou menos a metade do da União, hoje em termos médios têm 80%, portanto, e foi a política de coesão o grande ator que os estimulou a crescer. E portanto isto é importante porque neste momento há e sabemos, conhecemos, muitos operadores portugueses que operam na Polónia, ou que operam até na Hungria, que operam na Roménia, que operam e portanto alarga-se o mercado interno. A política de coesão tem de ser reforçada para poder acomodar de uma forma normal, à semelhança do que aconteceu em todos os outros alargamentos, o alargamento à Ucrânia e aos outros países. Portanto, eu acho que esse alargamento vai existir. É importante que os fundos que neste momento estão disponíveis e que são históricos para os outros países sejam utilizados de forma a aumentar a resiliência, a capacidade, a competitividade de toda esta economia, o próprio equilíbrio interno e entretanto começarmos a pensar na Ucrânia como um terreno de novas oportunidades, como um estímulo à economia europeia em geral, porque de facto o sucesso, à semelhança do que aconteceu com outros alargamentos e aconteceu com Portugal, o sucesso de Portugal e Espanha e Grécia deste alargamento reflete-se, antes de mais, na melhoria total da qualidade de vida dos portugueses.